Fala galera, beleza? Aqui que fala Gabriel, tendo pra vocês mais um vídeo e bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui trazendo um especial de 500 inscritos galera, já chegamos aos 500 inscritos, muito obrigado mesmo a todo mundo se inscreve no canal e quem vai se inscrever, e galera hoje eu estou trazendo um especial aqui diferente que é o GF Pack pra quem não sabe o que é o GF Pack, é um pacote que eu criei que vai ter várias fontes pra você colocar aí miniaturas, banners, todas essas coisas tem memes, tem trollface, tem uns memes daorinha aí, e também tem músicas, músicas pra fundo de vídeo pra você estar colocando aí nos fundos de vídeo seus pra ficar daorinha, sabe, dar um clima legal no vídeo e algumas renders, pra quem não sabe o que é render, eu peguei umas fotos variadas, tipo de algumas coisas variadas como Mario, tá ligado, GTA V, Pikachu, essas coisas, tá ligado, e coloquei, e tipo, ela não tem fundo galera essas fotos que estão na pasta renders não tem fundo, então dá pra você estar colocando de boa em cima das suas fotos, beleza galera e tem wallpapers que eu deixei, que é wallpapers variados, beleza galera, wallpapers de Minecraft, wallpapers de GTA V e wallpapers de Counter Strike Global Offensive, beleza galera, e espero estar ajudando vocês com o GF Pack, beleza galera e como que foi difícil de eu ter selecionado todas as fotos renomeadas, organizadas, e colocar tudo numa pasta pra deixar pra download pra você, pra vocês eu vou deixar uma meta de 30 likes, quando chegar a 30 likes eu vou liberar esse pack, beleza galera eu só não libero antes, porque eu sei que vai ter muita pessoa que vai chegar no vídeo, não vai dar like não vai reconhecer o esforço da pessoa que selecionou tudo, tudo bonitinho cada arquivo, e colocando uma pasta, e tipo, feito com carinho pra vocês, beleza galera porque eu sei que vai ter muita pessoa que vai chegar no vídeo, só vai baixar e sair, beleza então eu vou deixar aí uma meta de 30 likes, beleza galera quando chegar a 30 likes, passe aqui no canal, ou sei lá, divulgue aí pros seus amigos pra chegar a 30 likes logo aí pra eu tá já liberando esse pack, beleza galera, GF Pack aí, beleza galera espero ter ajudado bastante com esse pacote, e é isso, divulgue aí para os seus amigos que estão precisando de fontes, memes, músicas pra fundo de vídeo, renders e alguns wallpapers pra você tá organizando seu PC, deixando o ar bonito, e aí, mano, esse pacote tá foda, beleza galera espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais vídeos como este outros especiais, vídeos de Minecraft, outros jogos que vai vir mais pra frente do canal, beleza galera também curta a fanpage que também está na descrição, me siga no Twitter, Skype, eu mudei o Skype, beleza galera tá gabrielgf.canal, beleza, muito obrigado mesmo a todos e galera, eu sei que, tipo, eu poderia estar fazendo uma coisa muito, mas muito melhor pra vocês mas é o pouco que eu consigo agradecer a todo mundo de vocês, beleza a todo mundo que se inscreveu no canal, aos 500 inscritos, cara, 500 inscritos é muita pessoa, véi imagina a gente chegar a 1k, véi, 1k é muito foda, véi 1k, 2k, 5k, 10k, nossa, vai ser muito, muito foda mesmo, galera muito obrigado a todo mundo, e até o próximo vídeo, fica com Deus e falou Tchau Tchau